A paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui novamente com mais um vídeo. E no vídeo de hoje estaremos apresentando ela, a Bíblia Textual com Estudo Contextual da editora BV Books. Então, irmãos, estamos aqui com a Bíblia Textual, também conhecida como BTX. Ela foi nos enviada pelo parceiro aqui do nosso canal, a BV Books. Eu já gostaria de agradecer ao Cláudio, à Noemi e toda a sua equipe lá da BV Books por ter nos enviado essa maravilha. Então, nós temos aqui a minha na cor marrom, podemos ver aí, BTX, BV Books, o dourado, as laterais, uma Bíblia muito bonita, com essa grafia aqui que parece um pergaminho. Então, esta é a Bíblia BTX, Bíblia Textual, que nós vamos ver neste vídeo. Então, esta edição da BTX, a Bíblia Textual, constitui uma contribuição mais significativa para a restauração do texto sagrado, particularmente no que diz respeito ao texto hebraico do Velho Pacto. Seu formato é apresentado com o mesmo layout e sequências usadas pelos apóstolos e pela igreja primitiva no primeiro século da nossa era. A Bíblia Textual é baseada no melhor texto crítico disponível, de acordo com os avanços da Bíblia hebraica crítica, avaliados de acordo com as quatro principais testemunhas que são o texto maçorético, o pentateuco samaritano, a septuaginta e os manuscritos do deserto da Judéia. E para o Novo Pacto, a 28ª edição do Novo Testamento Grego. A primeira edição foi realizada sob a disciplina insuperável da tradução contextual, que expressa não o que o sagrado autor poderia ter dito, com alguma inclusão ou alteração no texto de um editor, mas o que ele diz em hebraico, aramaico e grego. Beneficiada pelas mais recentes descobertas em arqueologia, pela tecnologia de computador aplicada aos manuscritos e pelo avanço dos estudos bíblicos, a Bíblia Textual é um instrumento extraordinário para explorar as profundezas da Palavra de Deus. Através de seu texto, essa edição inclui mais de 12 mil notas de rodapé, além de material competente para a sessão de notas especiais, estendidos a mais de 300 notas de interesse exegético e teológico. Então, aqui estamos com a Bíblia BTX. Vamos aqui vendo o material dela. Aqui a dedicatória. A dedicatória BB Books, que nos enviou essa maravilha. Aqui nós já vemos um versículo, já com essa tradução, 2 Coríntios 4, versículo 1 ao 2. Bíblia Textual, primeira edição. O que contém nela? Os avanços críticos textuais. O texto maçorético. A Septuaginta, o Pentateuco Samaritano, os manuscritos do deserto da Judéia. Isso aqui, um antigo pacto, um antigo testamento. Então, através desses textos foi tirada a tradução dessa Bíblia. E o Novo Testamento é o Novo Testamento Grego, 28ª edição. Esse aqui é o símbolo da BTX, Bíblia Textual. Aqui nós temos a ficha catalográfica. Nessa ficha catalográfica, nós vemos que ela tem na cor marrom e preto. E nós temos um índice geral, com abreviaturas, nota da editora, conselho consultivo, estudo contextual e prólogo. E nós temos o Velho Pacto. Essa Bíblia, ela obedece conforme os escritos da Igreja Primitiva. Então, nós temos aqui a lei, Gênesis, Levítico, Número Deuteronômio, os profetas, que vai Josué, Juízes, Ruti, Reinos, 1º, 2º, Samuel, 1º, 2º, Reis, Obadia, Joel, Jonas, Amós, Miqueias, Oséias, Isaías, Jeremias, Lamentações, Sofonias, Abacuque, Ezequiel, Daniel, Ester. 1º e 2º, Crônicas, Esdras, Neemias, Ageus, Acari e Malaquias. Aí temos os Salmos, que contém os livros de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiástico, Cântico dos Cânticos. O Novo Pacto, Evangelhos e Atos. Começa com o Evangelho segundo João, não Mateus. Evangelho segundo João, depois vem Mateus, Marcos, Lucas e Atos dos Apóstolos. Aí a próxima divisão é Epístolas Judias Cristãs, que tem Tiago, 1ª, 2ª Pedro, Judas, 1ª, 2ª e 3ª João. Depois as Epístolas Paulinas, de Gálatas a 2ª Timóteo e o profético Apocalipse. No final tem notas em passagens especiais, tabelas de peso e medidas, o glossário e anexos. Então aqui a Sociedade Bíblica Ibero-Americana. Qual é o objetivo dela? A Sociedade Bíblica Ibero-Americana está confrontada com o sagrado labor de A. A restauração textual da Bíblia hebraica. B. A tradução contestacional da Bíblia hebraica crítica. E do Novo Testamento grego. Para todas as línguas do mundo, com a visão da divulgação da Santa Palavra de Deus. E mediante seu ensino efetivo, demolir a pedante irreverência e merecida preferência pelo Codex Leningrado. O texto maçorético e o texto receptus. Cujas pretensões através da história tem sido obstruído e segue obstruindo o caminho até o conhecimento da genuína Palavra de Deus. Aqui nós temos a abreviatura, então como ela é uma Bíblia que ela tem na parte teológica e acadêmica, ela tem aquelas abreviaturas como aqui aramaico, Bíblia hebraica, Bíblia textual, capítulos, os códigos em hebraico, os significados do Novo Testamento. Aqui nós temos a nota da editora, dizendo que há nove anos eles foram desafiados a traduzir essa versão para o português. E a BTX é uma nova proposta de tradução com base nos documentos mais antigos, diante de 40 anos de muitas investigações e estudos textuais. Então, 40 anos para fazer essa tradução e a BV Books, aí demorou nove anos com esse desafio de traduzir esta versão para o português. Aqui uma nota do conselho consultivo, um estudo contextual que explica o que é esse estudo contextual. Aqui é o prólogo que todo leitor deve considerar. Então, qual é o texto original da passagem bíblica? É uma pergunta. Essa pergunta deve ser feita e respondida. Surge por dois fatos. Primeiro, a. Nenhum dos manuscritos originais das escrituras existem na atualidade. B. As cópias existentes diferem uma das outras. Ao ser escritos em frágil papírio, os originais ao longo do tempo foram destruídos ou perdidos. E cópias manuscritas existentes exibem entre si múltiplas diferenças chamadas variantes textuais. Então, por isso que nós temos aí vários textos. E devido a essas diferenças de variantes textuais, existem alguns problemas. Então, essa bíblia aqui, como é uma nova tradução, ela traz algumas dessas variantes. Aqui ela fala sobre as bases textuais da bíblia, que foi o texto hebraico, o texto grego, a transmissão e corrupção textual. Fala sobre o velho pacto, o pentateuco samaritano, a septuaginta, o texto rabínico. Outras versões gregas, a hexapla, o novo pacto, os tipos de texto, o texto receptos, o velho pacto e o novo pacto. A autoridade inerente, a historicidade, a cronologia e contemporaneidade, a temática, padrões numéricos e uma versão perfectível. Esse, todo esse estudo aqui, que está resumido nessa bíblia, eu vou deixar aí na descrição do vídeo, onde a BV Books deixou aí um documentário sobre a BTX. Então, vou deixar aí na descrição. Você pode acompanhar e ter mais entendimento dessa maravilha. Então, estamos aqui com o velho pacto. Essa bíblia, ela não contém ali as introduções dos livros, comentários, nada. Ela já começa no texto bíblico. Ela vem aqui numa letra muito confortável de se ler, uma letra boa de se ler, bem confortável. Então, aqui, livro de Gênesis, Bereshit. E ela contém mais ou menos 12 mil notas de rodapé. Então, em toda essa bíblia existem essas notas de rodapé. E também, além disso, ela contém aqui, como eu vou mostrar aqui para os irmãos, ela contém notas especiais. São mais de 300 notas especiais. Aqui nós já podemos ver, aqui em Gênesis, capítulo 1, versículo 1, Em princípio, Elohim Aleftavi. Aí, esse número aqui é o número dessas notas especiais. E a gente vai lá e procura o número 1 no final da bíblia, que é a notas em passagens especiais. A número 1, criação em princípio. Então, aqui vai trazer toda uma explicação sobre essa palavra Aleftavi. Aí, depois vai o 3, o 4. Então, conforme você vai lendo a bíblia, vai aparecendo esses números. Aí, é só vir aqui no final da bíblia, que você vai entender essas notas especiais. Então, como eu disse, elas são mais de 300 notas. Vamos dar uma olhada aqui. 291. Tem alguns quadros também, para que a gente venha a entender melhor. E aqui nós vemos a última. 323. São 323 notas especiais, que vêm a explicar o texto. Porque, como é uma tradução nova aqui para a língua portuguesa, então, vai ficar muitas dúvidas. Então, por isso que tem essas notas especiais, para que o estudante da palavra não venha a ficar com dúvidas. Aqui nós também temos no final uma tabela de pesos e medidas. Um pequeno glossário com algumas fotos. fotos em preto e branco. E aqui no final, nós temos aqui uma gravura muito antiga de um piso mosaico da igreja em Madaba, na Jordânia. Mostrando Jerusalém. Aí aqui fala sobre os mapas, como os mapas de Deus são diferentes dos usados hoje com os pontos cardeais. É muito importante dar uma lida também nisso aqui, para que a gente venha a entender os mapas. Aqui, uma figura do desenvolvimento inicial da escrita hebraica. Aqui no primeiro, essa linha aqui, calendário de Gezer. depois o 2, Estela de Mecha, inscrição em Siloé, selos do século XII, ostraca de Arade, fragmentos de Levítico e samaritano texto medieval. Aqui nós temos as testemunhas do Velho Pacto. Conforme foi, esses textos foram sendo aprimorados e foram sendo encontrados. Aqui também nós temos o manuscrito de Qumran, escrita em hebraica quadrada, em pergaminho do período Asmoneu. Gênesis 48, versículo 1 a 11. Então, são essas maravilhas que foram sendo encontradas pela arqueologia. Aqui nesse mapa, nós vemos a genealogia de Adão até Jacó. Então, pela idade deles, a gente consegue ver nessa linha que Adão pôde transmitir até mais ou menos Enoque, Matusalém. Matusalém pôde transmitir a Sem. Sem pôde transmitir até Isaac e Jacó. Então, oralmente, eles podiam transmitir todas essas histórias bíblicas do que aconteceu através da própria conversa ali, que eles tinham conversa ali, talvez ali, e explicassem para os seus filhos, para a sua genealogia, o que aconteceu com o povo de Israel, como Deus criou os céus e a terra. Aqui nós vemos uma gravura que fala sobre a passagem do Mar Vermelho. Então, essas duas aqui, o mar, como era. Aqui, onde eles fizeram a passagem. Aqui o mar. Aqui o caminho onde eles tomaram. Aqui, fragmentos da arqueologia que foram encontrados, rodas e eixos dos carros de faraó. Uma maravilha. Aqui as famílias textuais do Novo Pacto. Arquetipo do Novo Pacto. Alexandrina, Ocidental, Cesariense, Antigas Versões Latinas, Avogata Latina, a Bizantina e o texto Receptos. Aqui a gente vê um texto, uma imagem de página do Códice Sinaítico, que contém a passagem de Mateus 23,35. Desde tempos antigos, as palavras Filho de Baraquias foram acrescentadas com a nota à margem. Então, eu vou falar sobre isso aqui. Vou fazer um vídeo específico sobre essa mensagem aqui de Mateus 23,35. Comparando a BTX com as outras traduções. E vocês vão ficar surpreendidos com o que a gente encontra aqui. Mas eu vou explicar num outro vídeo que vai ocupar mais tempo para que esse vídeo não venha ficar tão longo. E aqui nós vemos um mapa, não com os pontos cardeais, mas como Deus escolheu que é através do Oriente. A gente vê que o mapa é um pouco diferente das outras Bíblias. Então, estamos aqui com a Bíblia BTX, essa maravilha. e eu vou fazer mais vídeos conforme eu vou estudando, eu vou vendo algumas mudanças que tem nessa Bíblia. Estava esquecendo aqui de mostrar para vocês o Novo Testamento e o Antigo Testamento. A gente vai ver aqui que ele acaba o Antigo Testamento e acaba o Antigo Testamento aqui, com o livro Cântico dos Cânticos e começa o Novo Pacto com o Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Então, a gente vai ver que essa Bíblia, como é uma Bíblia para estudo acadêmico, ela não é uma Bíblia para levar no culto porque ela não está na ordem como as nossas Bíblias estão hoje. A gente vê Romanos que já são as Epístolas de Paulo e o último livro é o livro de Apocalipse. Então, conforme vai passando os dias aí, eu vou dar, vou trazer algumas anotações que eu estou aí devorando essa maravilha aqui. Eu vou fazendo o vídeo e vou apresentando para os irmãos as pérolas que eu vou encontrar na BTX. Então, eu agradeço por você ter assistido esse vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no nosso canal e deixe aí um seu comentário sobre esse vídeo e que Deus lhe abençoe em nome de Jesus Cristo. de Jesus Cristo.